Fala pessoal, beleza mano? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui morrendo de sono, gravando mais um vlog raiz pra vocês. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aos 17 mil inscritos e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, pra quem não sabe, o vlog raiz não tem edição, é aquela coisa que o Rafa fala tipo, bem gostosinho assim no seu ouvido, eu digo como é que tá o canal, eu digo as novidades, as dificuldades e tudo mais. Só pra quem não sabe né gente, a gente tá batendo recorde, esse é o 40º vlog raiz mano, 40 vlogs raízes, caraca mano, é muito vlog raiz. Geralmente toda semana eu tô tentando trazer um vlog raiz né, às vezes não sai, às vezes sai, enfim. Dito isso né, eu sei que vocês deixaram o like, me sigam no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ no final, tá muito top lá o Instagram, então deixa lá a moral, curte as fotos, é nóis. Enfim gente, dito isso, eu tô aqui com essa cara de sono acabada, tá ligado? Eu quero dizer pra vocês que a gente precisa de um microfone novo mano, esse microfone aqui que eu tô falando, ele tá muito ruim mano, na moralzinha, ele tá muito ruim. Não é um braço articular tá gente, um microfonezinho que tá aqui. Tipo, como assim? Eu tô ouvindo tua voz bem Rafael. Não mano, é tipo, o plugzinho dele, vulgo USB, isso aqui ó, deixa eu só mostrar pra vocês, tipo isso aqui ó, o cabinho USB, aqui ó, não é esse tá gente, é outro. Mas ele tá tipo, se eu mexer aqui ó, ele já era, tá ligado? Ele cai a conexão, daí tem que ficar numa posição que não mexa. Foi até por isso que eu comprei o braço mecânico, porque antes ele ficava em cima da mesa, eu ficava mexendo toda hora. Eu acho que é até por isso que quebrou, tá ligado? Mas enfim, o microfone que eu quero, ele tá mil reais, que é um microfone que dá HyperX Quadcast. Só vocês pesquisarem aí mano, ele tá 900 e pouco, mas o frete vai dar mil arredondando. A gente conseguiu 5 reais em live até agora, ou seja, faltam 995 reais mano. O que vocês podem fazer pra me ajudar? Tipo, de coração eu mesmo fazer pra me ajudar, tipo, nossa, vamos ajudar o Rafa a pegar esse dinheiro. Mano, primeira coisa, assistir aos meus vídeos. Essa é a forma mais fácil, de graça, vocês conseguem comentar, dar like e assistir os vídeos, tá ligado? As propagandas, não digo que vocês tem que assistir a propaganda, tá gente? Mas tipo, assistir os vídeos principalmente e deixar o like, comentar. Isso já ajuda, tipo, muito, muito. Melhor que donate. E a outra coisa também é o donate, né? Querendo ou não. Outra coisa, na verdade, seria compartilhar o vídeo. Compartilhar pra um amigo, assistir, compartilhar nas tuas redes sociais. Se tu tem um canal, gravar algum conteúdo relacionado ao meu canal, tipo, ah, reagindo a esse canal aleatório aqui do Rafael Nunes. Sei lá. E a terceira seria sim, donate, mano. Mas eu sei que essa última, que é a terceira opção, que é o donate, muitas pessoas no meu canal não conseguem fazer, mano. E tudo bem, mano, tudo bem. Porque eu realmente, eu prefiro muito mais a companhia de vocês do que o dinheiro, do que o donate, do que vocês gastando dinheiro. Eu sou meio que contra isso, tá ligado? A gente bota meta, a gente pede donate pra um microfone. Mas tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, porque eu sei que quem pode, quem pode doar, consegue doar, beleza. Tipo, um real, dois. Aí eu não me importo. Mas quando a pessoa começa a doar demais, eu já fico meio preocupado, tá ligado? E outra coisa, já falei que eu preciso do microfone. Falei os conteúdos do canal, vocês viram que voltou o quadro, quanto ganha o youtuber. Agora é um pouco diferente, que eu agora, além de falar o quanto ele ganha, eu meio que analiso o canal, né? As estatísticas aí dos canais grandes. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de quanto ganha o youtuber, né? Que eu tô fazendo. Tá saindo todos os dias, às 9 horas da manhã, o novo quadro do quanto ganha o youtuber. Meio dia tá saindo um reactzinho. Geralmente, às 18, eu vou tentar largar, tipo, um vídeo like a Michael Kister, like a Ted. Bem parecida, assim, alguma coisa engraçada. E os dias que eu não for pro mozão, obviamente, vai ter live. Eu aumentei tudo isso pra ver se eu consigo dinheiro pro microfone, mano. Eu tô acabado, mas faz parte, gente, faz parte. Eu tô morrendo de sono aqui, enquanto eu falo isso. Mas a gente vai tentar conseguir esse microfone. Vai ser uma vitória, não só pra mim, mas pra família Nunes, mano. Se vocês me ajudarem, mano. Se vocês colarem comigo e falarem, mano, vamos ajudar o Rafa a conseguir esse microfone, mano. Como eu falei, o melhor jeito é assistir meus vídeos, comentar e compartilhar, mano. Não tem outro jeito melhor, tá ligado? Enfim, eu só peço isso pra vocês, mano. Se puderem me ajudar a conseguir esse microfone desta forma que eu falei pra vocês. Assistindo os vídeos, comentando, compartilhando com um amigo, vlogando outras contas, assistindo com outras contas. Bora maratonar o canal aí, que ajuda demais, mano. E, enfim, gente, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Eu tô com muito sono. Esse é o vlog de raiz 40. E no vlog de raiz 100 a gente vai comemorar, mano. A gente tá chegando aos 70 mil inscritos. Nossa, eu tô com tanto sono. Queria estar chegando aos 70. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos. É pouco ainda, mas... Mano, é uma meta muito foda, tá ligado? 17 mil pessoinhas são inscritas no meu canal. E, enfim, gente. Eu pretendo, sim, trazer muito conteúdo de... De... League of Legends, Wide Rift. Que é tipo o que eu tentei fazer hoje que eu tô gravando esse vídeo. Fiz uma live de Mobily Legends, que eu curto a full, o MOBA, né? Pra Android. Enfim, mano. Essas são as novidades. E eu espero vocês na live de quinta. Então deixa muito like, valeu, falows e fui, famiu.